Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Por Dentro da Lei. Essa semana nós vamos debater um tema bastante interessante e com um convidado, como sempre, muito especial. Nós temos aqui o retorno do Dr. Luiz Coutinho para debater um assunto que vem tomando bastante conta dos mais diversos nichos sociais, que é o Tribunal do Júri. Nós vamos debater aqui sobre a influência da mídia no Tribunal do Júri. Nunca se falou tanto no Tribunal do Júri como nas últimas semanas, diante de um caso recente que tomou proporções gigantescas nos mais diversos locais. A gente, às vezes, está entrando num bar e as pessoas estavam falando no Tribunal do Júri, estavam tirando dúvidas acerca do que poderia e do que não poderia. E nós estamos aqui para isso, é o nosso papel social. divulgar e fazer com que as pessoas entendam mais o que acontece na nossa sociedade através do direito. E essa que é uma ferramenta tão útil para o dia a dia da gente. Dr. Luiz Coutinho, nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri, como ele funciona como a primeira pergunta do nosso dia. A gente vai pular a etapa em que a gente fala de você, porque boa parte das pessoas já lhe conhece. E o senhor já esteve aqui numa outra oportunidade também. Então, nós vamos falar agora sobre o Tribunal do Júri e como ele funciona. Para que a arquitetura do júri. Pois é, é uma alegria voltar aqui para poder conversar contigo, né? Sobretudo sobre esse tema que é o Tribunal do Júri, que é um tema que me é muito caro. Há mais de 20 anos eu sou advogado criminalista com atuação no júri. O Tribunal do Júri é o juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida. O legislador constituinte, de 88, já repetindo outras constituições, ele manteve a figura do júri. E ele disse o seguinte, que o povo deve julgar aqueles que cometem crimes dolosos, sejam esses crimes apenas aqueles praticados contra a vida. Então, o que é o crime doloso? O crime doloso é aquele que a pessoa pratica com a vontade deliberada de conseguir o resultado ou assume o risco de produzir o resultado. Quais são esses crimes? O homicídio, o infanticídio e o aborto e o endosimento ao suicídio. Só esses casos são julgados pelo júri. E o que é o júri? O júri é a reunião de pessoas da comunidade que são sacadas de um conjunto geral de jurados, sorteados em número de 25 para representar uma pauta. E durante aquele mês que eles estão convocados, eles serão sorteados para julgamento. No dia do julgamento, são sorteados sete jurados, sendo que a defesa pode recusar três e a acusação três sem apresentar a motivação. E formado o conselho de sentença, será apresentado o caso. O caso vem primeiro com acusação, pela sua visão, pela sua ótica. Em uma hora e meia, ela diz o que ela quer provar para a condenação do acusado. Em seguida, a defesa tem o mesmo tempo para poder rebater aquelas informações. E se for do interesse do Ministério Público, existe a faculdade da réplica, que dá o direito à defesa de utilizar-se da réplica. É um tribunal oral e é um tribunal que, no mais das vezes, faz justiça. Eu sou um defensor do júri, porque eu entendo que quando sete julgam, vindo eles do povo, conseguem muito mais do que um único julgador togado, por mais experiente, por mais preparado que seja, porque é a visão do povo julgando os seus pais. Então, o tribunal do júri é um instrumento de grande garantia da cidadania, de respeito à vontade popular e um grande instrumento de justiça. O senhor me falou que você escolhe três, você pode retirar três, sem apretar a motivação, tanto da defesa quanto da acusação. Mas essas pessoas que vão participar do julgamento, elas sabem exatamente de que julgamento elas vão participar? Ou essa pauta é sorteada, é aleatória? Como é que funciona? Não, você tem uma relação geral de jurados que ela é escolhida no ano anterior para vigência no ano seguinte. E durante cada mês, o juiz do júri organiza uma relação de jurados. Nessa relação de jurados, ele seleciona 25 pessoas e que vão ficar responsáveis por julgar os processos que entrarem naquela pauta. No momento em que ele vai julgar, ele não conhece o processo. Depois de sorteada, é que vai ter a apresentação. Aí você já apresenta um breve relatório, algumas peças do processo e aí a pessoa passa a saber como é que ela vai decidir. E no final do julgamento, depois do debate, ela vai responder a um quesito ou alguns quesitos com duas palavras, com duas cédulas, uma escrita sim e uma escrita não, e que é aquilo que dá o resultado final do julgamento. Então, a grande questão do júri é que o que vai convencer ali ao resultado necessariamente não é a retórica, nem necessariamente um convencimento motivado. É a livre apreciação da prova por parte do jurado que chega a uma conclusão. Se naquele caso, ele absolve ou condena. Com a reforma que nós tivemos no júri em 2008, a situação que tornou bem mais fácil. Porque no terceiro quesito, o júri pode dizer, absolvo ou condeno, que é inspirado no sistema norte-americano, do Guilty or Not Guilty. Então, fazendo um paralelo, é um momento de um ato de absoluto exercício da cidadania e da sua convicção pessoal. Nós tivemos aqui, você falou aí, um caso muito recente, que foi muito comentado, está dentro do tema que a gente está conversando, de que o júri, ao final, resolveu absolver. E muitas pessoas acreditavam que a acusada estaria condenada. Mas é exatamente para isso que o júri serve. O júri não se cede a pressões outras, ou não deve ceder, sobretudo a quem não tenha um argumento que o convença. O júri baseia-se na prova. E por isso é que eu acredito que o júri sempre faz justiça. O assunto está super interessante. Eu estou aqui empolgadíssimo, porque ter um advogado como o senhor, com mais de 20 anos de experiência no tribunal do júri, não é todo dia que a gente tem. E a gente vai segurar um pouquinho a nossa entrevista. Você fica com a gente. Já já a gente volta com essa e com muito mais informações acerca do tribunal do júri. Fica com a gente. Estamos de volta no segundo bloco do Por Dentro da Lei. Hoje com o doutor Luiz Coutinho, ele que é professor de Direito, que é pós-doutor em Direito e tem mais de 20 anos de experiência no tribunal do júri daqui da Bahia. Do Brasil, na verdade, né? Que algumas defesas eu já fiz fora daqui também. Doutor, não dá para ficar aqui conversando com o senhor sem tentar entender um pouco da sua experiência, desses 20 anos de experiência no tribunal do júri. E o júri é famoso por, na verdade, ter muito folclore e muitas histórias que são características dele e que muitas vezes demoraria mais do que um programa para que a gente debatesse. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência, um pouquinho disso aí que o senhor tem para dar e para vender. Essas histórias eu vou contar no meu livro. Tá. Um livro sobre as minhas histórias do júri. Mas o que eu vou contar para vocês é uma outra coisa. Eu sou advogado criminalista por causa do júri. E aí eu vou voltar há 25 anos atrás, eu chegando em Ilhéus, para poder assistir o primeiro julgamento. E lá atuava o grande professor, o príncipe dos advogados do júri, o professor Edson Adoay. E eu fiquei maravilhado com aquele julgamento. E cheguei a uma conclusão. Um dia eu quero ser igual a esse cara. E a partir dali eu me projetei como advogado criminal. Era o primeiro ano de faculdade. E eu não cheguei nem perto, professor. Os estilos são totalmente diferentes. Quem conhece a advocacia do júri sabe quem é o professor Edson. Quem é os que já me viram atuando conhece a minha forma de atuar. Mas eu via que era um homem que podia falar para outros homens, defendendo um indivíduo que estava sendo injustiçado. E isso foi o que me moveu a ser advogado do júri. E aí eu passo uma época no estágio aqui e fiz mais de 100 júris ainda como estagiário. Sob a guia do nosso queridíssimo e saudoso Vaílton Loura de Carvalho. Eu me lembro que ele me tirava, a gente saía para o júri. E aí essa história é interessante. Porque ele me deu a oportunidade de participar como estagiário lá, a convite do doutor Genaldo, lembro do Coto. E eu comecei a ir, mas eu não tinha carteira da UAB. Eu ia para o tribunal e ficava lá olhando o júri e lia o processo todo e pegava as provas e apresentava ao defensor na medida que ele ia desenvolvendo a defesa para ele mostrar aos jurados. E de tanto ver essa minha impaciência de querer participar de beca, do julgamento, tinha um promotor aqui na Bahia, chamado Júlio César Guzmão Doria. E ele um dia chegou para o Bahia e disse se você quiser, bota esse menino aí para poder participar do júri. Eu não vou criar nenhum problema não. Não sabia ele que estava criando a lei, né? E aí ele me deu a primeira oportunidade. Eu aí, fomos para esse julgamento específico, Esmeralda de Jesus. E eu estou falando aí, é 23 anos atrás, em agosto de 2000, de 94. E nessa oportunidade que eu tive, era um crime, era um aborto prescrito. E era para eu falar 10 minutos. Vai, você vai entrar e vai fazer a saudação do júri e diz em linhas gerais o que é o processo e depois eu entro e faço o arremate, né? Eu faço a defesa. A defesa. E aí eu entrei para falar 10 minutos e aí não olhei para trás. Falei 20, falei 30. Quando eu estava falando 30 minutos, aí eu dei aquela olhadinha. Ele aí olhou assim, vamos ver aquele jogador que está entrando para poder fazer gol. Ele fez assim, vai, vai. E aí eu falei uma hora e nunca mais saí do tribunal do júri. E continuou falando. E nessa história, falei, falei uma hora, foi chato. Naquele tempo eram duas horas. Eu falei um, ele falou a outra. E foi, assim, um marco na minha vida. Porque a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de entrar no tribunal do júri. E tem um, vou contar aqui uma história para vocês que é interessante. Eu, naquela época, era o mesmo ramado, né? Era mais cabeludo. E eu só tinha um paletó. Um paletó azul. E tinha um sapato do meu avô que eu achava fantástico em casa e que eu nunca tinha usado. Um sapato daquele. Que era um sapato bicolor. Sim. Preto e branco. Preto e branco. E aí eu fui para o júri e deu certo. Eu disse, esse aqui vai ser meu amuleto. E eu fiz todos os júris daquela e daquele período com esse sapato bicolor. E eu fiquei conhecido no Fórum Boi Barbosa como o menino do sapato bicolor. E ali foi feito o início da minha carreira. E dali eu desenvolvi o meu escritório. Fiquei conhecido das pessoas. E naquele tempo era muito difícil. Hoje em dia a gente fala de prerrogativa, de ter acesso aos autos. Tem um grande trabalho do nosso presidente Viana no que diz respeito à defesa das prerrogativas. Mas naquele tempo escondia o processo e você não tinha direito de olhar. se você não fosse um advogado conhecido no júri. Aí depois que eu fiz esses júris, a Escrivã passou a ter a deferência de me deixar ver os processos. Porque até então eu não tinha direito. Só tinha direito também quando o defensor público assim me facultava. Então tem uns 20 anos, é por isso que é bom envelhecer. A gente perde os cabelos, fica um pouquinho mais pesado, mas pelo menos tem história para contar. Tem muitas histórias. O senhor tem histórias fantásticas. Muitas que a gente pode contar aqui, outras que a gente não pode, mas são histórias magníficas. Aguardem a prescrição. Quando houver a prescrição de muita coisa que você passou, vai sair o livro e aí vão vir histórias bombásticas. Pois é, vamos a fazer histórias. Eu estou lá na fila para poder receber esse livro. A gente vai segurar um pouco aqui, que eu vou chamar o próximo bloco. Você aí fica com a gente para essa, para mais histórias de qualidade acerca do Terminal do Júri. Fica com a gente. Estamos de volta para o bloco final do Por Dentro da Lei. Hoje com o doutor Luiz Coutinho, ele que é advogado, professor de direito, com mais de 20 anos de experiência no júri, pós-doutor em direito. Doutor, o senhor me falou claramente de todo o processo do júri. O senhor fez uma explicação bastante concatenada, muito perfeita. O nosso telespectador aqui deve estar agradecendo lá por entender um pouco mais de como funciona e como é basicamente o júri através das suas histórias. Mas eu quero saber o seguinte. Vamos lá, vamos ao assunto do dia. Qual a influência da mídia dentro do júri, do processo penal, no que diz respeito a esse último caso, que foi um caso que mexeu muito com a população, que foi o caso da doutora Cátia Vargas, que esteve para responder perante a ovúria acerca da possibilidade do crime doloso, de que muita gente acreditava que não, mas enfim, toda essa polêmica envolvendo o júri nesse contexto. Zé, vamos dividir essa pergunta em duas. Tá bom, fique à vontade. Primeiro, a influência da mídia no processo penal é um tema que tem que ser visto com muita responsabilidade. Primeiro, garantindo a liberdade de imprensa. Segundo, vendo até onde essa liberdade de imprensa pode interferir no julgamento popular. E eu não falo só do júri, não. Eu falo do processo penal comum, eu falo do juiz singular, eu falo do tribunal. Quando o julgador tem coragem de decidir contra a imprensa. E quando a imprensa pré-julga o acusado. É por isso que eu acredito na advogacia criminal. O advogado criminalista é aquele indivíduo que está sentado, como dizia Cardellotti, no último degrau da desgraça humana ao lado do acusado. Quando todos se voltam contra o acusado, é o advogado criminalista que está ali. E é um dos deveres do advogado saber como se comportar com a vida. Não criando espetáculo para o processo. O processo já é uma cerimônia degradante. Se você quiser tornar e fazer daquilo um momento de um circo, você necessariamente vai acabar sendo palhaço. Então, no final das contas, eu digo aí uma dica ao jovem advogado. Tenha cuidado como você trabalha os seus casos. O maior potencial da sua vida é o teu cliente. Quem lhe dá o sustento e quem vai lhe garantir a sobrevivência na advocacia. Não são cinco minutos de fama que vão fazer você se tornar um grande advogado. Pelo contrário, a preservação da fidúcia que é dada com a procuração é exatamente o grande mote da vida e da sobrevida do advogado na profissão. Então, isso eu acho que é uma dica que eu posso dar com um pouco de experiência como advogado criminal. Nós temos lá uma costura muito tranquila no meu escritório com relação a esse trabalho com a mídia. Primeiro, preservar o nosso cliente. Depois, eventualmente, declarar o que for possível ser declarado naquele momento para não criar polêmica. Porque, às vezes, você cria polêmica e acaba sendo vítima dessa polêmica. Você me falou de um caso que foi julgado aqui na Bahia há pouco tempo, um caso de repercussão. Eu não tenho elementos para poder dizer o que aconteceu no processo, mas, assim, a minha opinião pela atuação da mídia e dos atores do processo em relação à mídia é que foi conduzido mal o caso. O caso foi conduzido de uma forma que dava um julgamento como certo, uma condenação como certo. E o júri, na sua sabedoria, entendeu que não era aquele o caminho. Não era aquele contexto. Exatamente, porque a mídia julgou aquela mulher durante quatro anos, mas o júri absorveu e o júri é soberano. Então, se por um lado todos acham que a mídia deve ou pode condenar ou influencia na condenação, nesse caso funcionou em sentido contrário. O que dá aos três advogados uma grande importância no seu trabalho e um grande respeito, sobretudo da forma como se comportaram. Inclusive, um dos advogados, eu tenho uma grande alegria, tive uma grande alegria de saber, que foi presidente da Caixa de Advogados de São Paulo, que é o Zé, o Juca, né? Juca, sim, sim. Que é um grande advogado nacionalmente reconhecido e que presidiu a nossa Caixa de Assistência de São Paulo. Então, eu vejo exatamente na descrição do advogado, na forma de se comportar. Porque, às vezes, você é chamado para uma entrevista, não é o caso aqui que eu estou com um amigo, estou falando para amigo, mas, às vezes, a mídia distorce o que você está falando e coloca só aquele pedaço que vai ser contrário aos interesses do seu cliente, porque é exatamente o povo que é sangue, né? Tem programas que vendem sangue. A vontade. Mas, no final das contas, a mídia, eu fiz questão de dizer isso no início, ela é extremamente importante na nossa vida. A comunicação, a liberdade de imprensa, um país sem uma imprensa livre não é um país democrático. A advocacia precisa de se comunicar também através da imprensa, mas o patrimônio maior do advogado é o seu cliente. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu deveria deixar para vocês, do que eu gostaria de deixar para vocês, dizendo que, naquele caso específico, eu não tenho maiores elementos, porque eu não conheço o processo, não teria também por que opinar sobre uma decisão judicial, é vedado pelo Código de Ética e Disciplina, mas o que eu posso dizer é sobre o funcionamento da mídia no processo e daqueles indivíduos que participaram do processo e que se expuseram à mídia. Os atores. Eu gostaria de ouvir, ao final, e não ouvir, foi o que ficou faltando, qual foi a justificativa para o que aconteceu. Porque depois do julgamento, pelo que a gente viu aí na imprensa, os promotores não assinaram a ata de julgamento, eu não vi mais o assistente da acusação dizer nada. Por que aconteceu aquilo? Eu gostaria de saber. O que eu vi foi que o Tribunal Popular se manteve altivo e independente. E por isso, aqueles que dizem que o júri deve acabar, tem que pensar exatamente nisso. É que o júri é soberano e é exatamente por isso que ele é importante. É por isso que o legislador constituinte disse, sem menor dúvida, que ele é uma cauda pedra e que não pode ser modificado, nem mesmo pelo legislador constituinte originário. Eu sou um fã do júri, eu sou um defensor do júri, eu acredito nessa instituição. É, o júri tem muita repercussão social, né, sempre que acontece. As pessoas, às vezes, ficam querendo uma coisa, porque a mídia fica colocando para que eles queiram aquela determinada condenação. Mas não é só isso, né. O júri é o exercício da democracia. Você pensa, você saca do povo pessoas e diz a ela, você decide. Naquele momento, sete jurados são mais do que um juiz. Então, eu acredito firmemente que é o grande momento de exercício da cidadania. Tá. Nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Diga. Apesar de ser um grande tribuno, o senhor também tem sido um grande presidente de caixa. E tem se ventilado a possibilidade do senhor ser candidato a presidente da Ordem dos Adivorais do Brasil. Isso se confirma? Eu serei candidato. Mas como um bom componente de um grupo, eu vou escolher o que é que o grupo quer para mim. Eu fui diretor da escola, fiz o meu trabalho lá, estou na presidência da caixa. Venho tocando, a Bahia sabe o que é que eu tenho feito. E se o grupo achar que eu devo ser o candidato a presidente, eu estou pronto para poder ser candidato. Mas isso é uma escolha que não passa só por mim, passa por todos. E o importante é manter a união de todos e continuar trabalhando. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Pois é. E a vontade de trabalhar é muito importante. Até porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua atenção. E eu espero você para o próximo programa com essa e com muito mais informações de qualidade. Muito obrigado. Obrigado.